Foi Deus que me entregou de presente você Em que sonhava o dia viver Um grande amor assim Foi Deus, foi Deus Numa oração que um dia viver Acorretada em meus olhos te vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu te esperar o tempo passar Pra me deixar meu amor me entregar Pra me sentir solidão nunca mais